A gente já orienta toda a população para que fique alerta nesse período, esse é um período muito crítico do nosso estado, inclusive na nossa região também há muitas incidências de incêndios, tanto incêndio de pouca proporção, de baixa proporção, como de grandes proporções, que inclusive na nossa região, alguns dias atrás, teve um incogniza, se eu não me engano, uma madeireira foi incendiada lá, foi incendiada sim, a gente teve o chamado, a guarnição que estava no local lá, inclusive da temporada de incêndio, recebeu o chamado que estava pegando fogo numa serraria e não sabe identificar se foi criminoso, ou foi por um curto circuito, ou foi por período seco mesmo, e aí vale a gente ficar atento a todo esse aparato todo aí para a gente tentar minimizar esse tipo de ocorrência. Fica a orientação para toda a população, se avistar um fogo, a primeira coisa é avisar o Corpo de Bombeiros, a gente tem um 193 aqui que está funcionando na nossa cidade, às vezes ocorrem alguns erros de cair em outra cidade, mas continuo tentando que vai cair, ou se cair em outra cidade, informa o local para o militar que atender, informa o local, informa onde está acontecendo, que horas que é, em que cidade que é, e que bairro, que aí esse militar vai entrar em contato com a companhia e vai avisar o mais rápido possível. A gente também orienta para incêndios urbanos, avistou de imediato, já pode acionar a guarnição, quanto mais rápido acionar, mais rápido vai ser sanado. E todo incêndio grande, ele começa pequeno. Então, a gente sempre orienta a população para que nos avise. Nós temos que também chamar um alerta para a população mediante as partes elétricas das residências, não é? É, nesse caso, principalmente nessa época do ano, tende a ficar mais quente, mas fica mais quente o forro das residências, devido a temperatura ficar mais alta. Com o tempo e o passar, com o passar do tempo, as fiações vão se degradando. Então, fica a minha salientação em relação a revisar todas as partes elétricas. Existem profissionais que fazem esse tipo de trabalho na nossa cidade. Então, procure um profissional, às vezes, aquela revisãozinha que você vai dar ali na sua parte elétrica, vai ficar muito mais barato do que um incêndio que há de vir. E nós sabemos também que, geralmente, quando pega fogo em alguma residência, tem botijão de gás, outras coisas também inflamáveis. Então, a pessoa que, por infelizmente acontecer um fogo na residência, evitar de ficar entrando dentro, não é? Isso. Sempre que ocorrer um sinistro, informe o corpo de bombeiros. A primeira coisa é informar o corpo de bombeiros. Logo após isso, a pessoa pode chamar ou tentar verificar de uma forma segura se há alguém na residência, para tentar, de certa forma, fazer a retirada dessa vítima da melhor forma possível. Se não se sentir capaz de fazer isso, não faça. Espere a chegada da equipe do corpo de bombeiros para que realize ou informe que existe uma vítima ali dentro. A gente também orienta em relação a botijões de gás. Existem os registros de botijões de gás que se tem uma validade. Então, muitos aqui da cidade, não só da cidade, mas sim de todo o país, não faz a troca frequente desses registros. Então, porventura ali, você está tranquilo em casa, então vá lá, olhe a validade do seu registro. Ah, o registro não está fechando demais direito, não está meio duro já para fechar. Faça a troca, porque isso pode salvar o seu bem, que é o seu lar. Soldado, e valendo a pena ressaltar que a queimada, até mesmo de lixo, digamos assim, das folhas no quintal, é crime e também pode provocar um incêndio maior. Isso. Outra situação que a gente pega, a gente é chamado também, muito aqui no nosso quartel, na nossa cidade, é em relação à queima de lixos. Lixos urbanos, né? O morador vai lá, junta as suas folhas ou os seus resíduos e faz a queima na sua residência. Todo e qualquer tipo de queima no perímetro urbano é proibido durante todo o ano. Então, queimar é crime, isso tem uma sanção que regula isso e fica a orientação, é um período muito quente, é um período muito abafado, é um período que pode trazer, em relação a fumaças, uma doença respiratória, entendeu? Estamos vindo de uma pandemia, um pós-Covid, então, ainda mais, a gente tem que redobrar a atenção para isso. Eu queria também frisar em relação à quantidade de afogamentos que a gente vem tendo durante um período. Está muito quente agora, o pessoal vai, busca as margens dos rios, né? Então, fica a orientação para que todos façam o uso das margens dos rios com segurança, sempre lembrando da parte da segurança, e se beber, não dirija, né? A gente salienta isso devido a alguns acidentes que vêm acontecendo no nosso município e nunca é demais a gente tentar prevenir de uma forma de levar essa orientação para a população.